Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e tamo aqui com mais um vídeo de Warframe, tá? Então, não fica confuso igual eu, tem Warframe e Wayfinder, beleza? Rapaz, bom, hoje é segunda-feira, vamos dar uma olhadinha aqui o que os nossos NPCs tem à disposição pra nós aqui dessa semana. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou apertar a letra T aqui, ó, tá? Não é esbanada. Vou ver aqui quantas essências de aço eu tenho, abro o cochete aqui, ó, essência de aço, beleza? Vou precisar de essência de aço e também de Fragmento de Rivens, Fragmento, 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 Riven, não apareceu aqui? Espera aí, Fragmento, Riven, beleza? Lembrando que Fragmento de Rivens cai em vários lugares, só matar personagens exímios, né? Tá vendo assim, ó, isso aqui é bastante, então eu tô com 5 mil. Esses esses de aço, você vai precisar fazer o quê? Liberar o... o Steel Pet, né? Esses esses de aço, aonde? Pera aí, é que tá meio confuso agora, mas calma aí que a gente chega ali, tá? Tudo já piscando aqui, meu amigo, ó, presta atenção, tá? Deixa eu só tirar do jogo aqui, do... Pode deixar solo mesmo. Pra liberar essa chavinha aqui, tá? Que é onde... que é o normal, o essência de aço. Você tem que fazer todos os planetas, todas as missões. Também fazer a jornada da nova guerra, liberar o Zaliman também. Show! Até, ó, quando liberar isso aqui pra você, ó, esse alertinha de abertagem, aí você fez o percurso de aço. Tá disponível, beleza? E aí a gente vai visitar o Tenshin, aonde a gente vai farmar aí esse essência de aço. Vim trocar com ele agora, né? Vamo lá. Tô indo aqui, ó, na maquininha Sindicatos, clico aqui em cima, ó. Vou vir em diversos, tem aqui, ó, com clave neutro, tá? Ó lá. Visitar o Tenshin. Show! Aí toda segunda-feira eu faço esse tourzinho aqui pra ver quais... Que tá interessante, né, na semana. Lembrando que agora, tá? Você precisa aí, pelo menos, jogar aí, ó, as duas vezes por semana aqui. No mínimo. Brincadeira. O Airframe joga todo dia, meu, não esqueça, não. Então você tá preocupado, você vai alugar o Airframe? Não vou alugar o Airframe, não. Você não se preocupa. Rapaz, o Airframe faz parte da vida aí. Seguinte, vou lá, conversar com o nosso Tenshin. Honras do Pergurso de Aço, beleza? Que temos à disposição. Aí sim, ó lá, gente, ó. Não deixa passar, tá? Caramba, são 150 essências de aço, é. Mas isso aqui vem a cada dois meses, Tenshin. Tá, então, pra que serve a forma Umbra, você que tá caindo de paraquedas aí? Você vai fazer a jornadinha lá pra liberar o Excalibur Umbra, tá? Tem aqueles mods que são muito bons. E aí, isso aqui é a polaridade que tem. Só tem aqui. Ou em alguns eventos, beleza? Então eu vou comprar aqui, ó. Tá? Por 150 essências de aço. Show? É caro, né? Mas faz parte. Aproveita também e já pega aqui, ó. Um decodivador de Riven. Show de bola? Isso aqui vai ajudar você a abrir o Riven que você acha meio difícil de abrir. E aí tem uns bibelôzinhos aqui, ó. Umas estatuetas. Dá um negocinho aqui. Relíquia. Eu já comprei alguma vez, mas não vale a pena, não. Show? E aí suas armas primárias e secundárias. Sabe aqueles arcanos? O que acontece, gente? Só um... Pra quem não conhece. No Steel Pet, vai duplar uns arcanos. Vai deixar sua arma primária e secundária mais forte. Beleza? Só que tem o adaptador. São esses aqui, ó. Tá? Isso aqui você põe na sua arma primária e secundária. Tá? Sem isso você não tem como colocar. Beleza? Até tem. Eu tô tentando descobrir o macete, mas depois eu mostro pra vocês aí. Se der certo, né? Agora eu vou sair aqui do nosso Tenchim. E vou fazer um tourzinho aqui nos outros NPCs pra trocar os fragmentos de Riven por Riven. Vamos lá. Chegando aqui, tá? Vamos lá na terrinha. Nossa terrinha aqui. Nossa velha terra, tá? Vigia de ferro. Aqui, gente. Pra ter acesso à Vigia de Ferro, você tem que fazer a jornada corrente do Heroldo. Do Heroldo. Pra liberar aí o seu paradino. Que é o NPC que você troca os fragmentos de Riven. O fragmento de Riven já tá bem fácil de pegar. Ele cai em vários lugares do mapa. Fazer missões aleatórias. Então não é tão difícil. Show? E aqui eu vou ter que pegar dois Rivens aleatórios. Vamos dar uma olhadinha aqui. E vem. Eu aproveito também, gente. Eu venho aqui e pego cubas, tá? Ó. Vamos lá. Temos aqui Rivens, tá? Cada um desses aqui custa 10 fragmentos de Rivens. Você pode comprar dois. Beleza? Ó lá. Comprei. Aleatório. Veio de corpo a corpo. Ó. Não posso comprar mais, tá? Antigamente era só um, tá, gente? Agora são dois. Ó lá. Beleza? E veio de escopeta. Legal. Sou os vinhos da fantasma? Eu aproveito e pego também cubas aqui, ó. 35 mil cubas, tá? Compro aqui, ó. Beleza? Dá pra dar umas três rodadas no Rivens que tá meio opadão. Show? Bom, pode ver que não tem mais como comprar. Só semana que vem. A gente volta aí. Falou, paladino. Agora vamos dar uma olhadinha em outros lugares aqui. Rapaz, vamos ver, hein? Eu tô pensando em colocar no culervo, rapaz. Eu tenho que fazer uma build pra você aí do culervo. Eu tô devendo faz um tempão. Prometo, prometo, prometo que eu vou fazer hoje. Vai ser três vídeos hoje, hein? Já fiz um vídeo já de manhã sobre... Esse... Nossa, esse caos do... Ei, Fai, né? Tá difícil. Bom, aqui na navegação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Na terra mesmo. Pode perceber aqui, ó. Acampamento peregrino. Isso só libera depois que você fizer... Depois que você fizer a nova guerra. Beleza? E aqui vai ter uma outra... Outra jornadinha do... Do... Kau. Tá? O... Destrutor de véus. Nossa, o negócio deu branco, hein? Qual que é a jornadinha? Agora eu vou... Pera aí. Agora eu confundi. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Acho que aqui na jornada. A jornadinha do Kau. Eu esqueci. Qual a jornadinha dele? Qual que é o universo? Pra poder liberar o NPC ali. Deixa eu só ver aqui. Pra tirar dúvida. Porque eu acabei até... Eu acabei esquecendo. Ele que tá, via. Não é esse. Até lá pra baixo. Aqui, ó. Destrutor de véus, tá? Esse... Esse NPC que a gente vai fazer agora... Ó, o que você tem que fazer, ó. Presta atenção. Você tem que liberar a nova guerra. Beleza? Tem que fazer a Ange de Zaneman. Zaneman, tá? E tem que fazer o Destrutor de véus, tá? Isso aqui é primordial. Beleza? Isso aqui, ó. Você tem que fazer todas as jornadas. Não tem jeito, gente. Tem que fazer todas as jornadas. Tem que fazer. É o Warframe, né? Mas isso, principalmente a nova guerra. E liberar aqui, ó. Esse NPC. Se você não fizer o Destrutor de véus, não tem acesso a ele. Estão lá embaixo, na casinha dele lá. Até muda a transição. Você percebeu, né? A nave fica lá de fora. Vamos lá. Vamos ver quais são os cristais que são disponíveis também, né? Beleza? Você vai vir fazer aqui, ó. Tá com o nosso Cal. Beleza? Ó, o Cal, gente. Vai te dar essas moedas aqui, ó. Provisões. Tá? Então, a missão de hoje temos a Imortal. Esmagar. Esse aqui é fácil. Resgatar os bichinhos aqui. Esse aqui é esse carinha chatinho. Mas tudo bem. Vixe, em 15 minutinhos. Você tá fazendo? Ó, uma dica, gente. Tá vendo aí? 15 minutinhos. Você faz. Vai igual um doido pra terminar isso aqui rápido. Depois você volta. Ó, ó que interessante. Ah, uma dica, ó. Ah, gente, ó. Você faz. Ó, agora... Isso funcionou. Funcionou comigo. Vai fazendo a missão. Não faz isso aqui. Não precisa pegar isso aqui agora. E nem isso. Certo? Tem que achar os caras. Vai até o finalzinho. Vai igual um louco. Chegou aqui, ó. Quando você matar o pistão, a missão já completa com 15 minutos. Aí tu volta e vem procurando os Ostrons. Mata esse cara aqui também, entendeu? Faz depois. Da mesma missão. Entendeu? Resumindo. Pega a missão. Sai igual um louco. Mata o pistão ali, ó. E depois você pega e volta e sai procurando os trecos que ele tá pedindo aqui. Beleza? É fácil. Aí você faz em 10, 11 minutos. Aí, matou o pistão, o tempo fica pra você aí. Bom, peguei aqui as provisões. É aqui no Chipper. Beleza? No Chipper. Vem mercadorias. Ó, tá vendo aqui, ó. O sindicato aqui, gente, conforme faz as missões toda semana no Cal, vai subindo. Tá vendo que eu tô no level 5 do sindicato dele. Só vai subir depois que você fizer algumas missões com o Cal, tá? E aproveita que eu pego um fragmento de aconte vermelhinho. Esse é bom. Esse aqui é bom. Show? Comprei aqui. Vai até sumir, ó. Nem tá aqui. Beleza? E vamos dar uma olhadinha também, ó. O que tem aqui em disposição aqui com esse NPC aqui, ó. Na verdade, não é nem NPC, né? Você vem aqui no alerta. Tá aqui em cima, tá vendo? Nos alertinhos, ó. Ó. O que aconteceu? Tá vendo que tá marcando aqui 60%? Eu fiz a missão por semana retrasada. Não consegui. Vim o Flanitalco mais forte. Aí fiz na semana passada. Também não consegui. Então isso vai ampliando a sua chance. Rapaz, acredita que eu cheguei em uma hora que deu 80%? Fiz e não deu? Aí na outra semana dava 100% e eu fiz? Tá doido. Bom, aqui é de boa, tá, gente? Eu prefiro fazer aqui, ó. Eu faço tudo com o Revelante. Dá pra fazer tudo com o Revelante. Beleza? Bom, aproveitando aqui, ó. Onde eu vou agora? Eu vou aqui, ó. Nos dormitórios aqui, ó. Aqui, ó. Em dúvida, tá? Tem os dormitórios aqui, ó. Você pode clicar aqui. Você pode vir aqui direto aqui, ó. Na navegação. Opa, pera aí. Colocar a navegação. Ou você vem aqui, ó. Tá? Ou vem aqui, Zaliman. Tem dormitório. Ou você vem aqui direto em dúvida, tá? Beleza? Então deixa eu dar um pulinho aqui. Aqui a gente vai ter uns NPCs. Rapaz, eu tô fazendo bastante missão, missãozinha, sabe aonde? Em dúvida. O que eu tô fazendo? Nas três contas eu tô fazendo, né? Mas eu tô fazendo na base a zero, mas essa é a principal. Eu deixo pelo menos ali, sem garra de patos. Quer dizer, tem que matar os... Não no aço, mas no normal. O boss da... O boss de dúvida, né? Eu deixo o tempo 10 pra poder fazer, sabe o quê? Ah, rapaz. Se eu for aproveitar também, eu vou até dar uma outra dica pra vocês aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Vem mercadorias. Ó, tá vendo aqui? Uh, tem dois Riven, hein? Só que custa 15, tá vendo? 15 e 15 também, tá vendo? Aqui, ó. Carra de patos, eu tenho 70. Tá vendo? Eu não tô gastando, mas vale a pena, hein? Vale a pena aí, ó. Fazer três vezes a missãozinha, você compra o Riven, hein? Rapaz, não é de puta. É, eu gosto de Riven, rapaz. Fazer o quê? Bom, também tem um Datador Exílios. Pra Warframe, isso é bom. Custa 20 platinas isso aqui, tá vendo? Mata duas vezes o Garra de Patos, você consegue. Beleza, gente? E os Arcanos também são bons, cara. Mas eu confesso que eu tô falando na missãozinhas aqui, tá? Mas tá legal, ó. Dois Rivens e mais isso aqui. Então, temos cinco, quatro Rivens à disposição essa semana. Mais curvas, se quiser também comprar aqui, mas... Não vale a pena, não. Tá? Beleza? Ó, é o seguinte. Ah, deixa eu dar agora mais um... Vou dar um pouquinho longo o vídeo, mas quer ver, ó. Interessante. Vou deixar o dormitório. Não, deixa eu deixar o dormitório, ó. Aqui mesmo em Zaliman. Deixa eu ir lá fora, pra vocês verem. Aproveita aqui, ó. Você vai visitar outro NPC. Mas você vai ter que liberar Zaliman, tá? Deixa eu ir aqui direto, ó. Só pra poder... Quando eu tô dentro de Zaliman, tem um NPC, é nossa Archimedes anionta. Ela tem também, ela tem também curvas. Mas pra isso você tem que fazer Zaliman, Pegar as plumas, né? Que são os itens aqui de Zaliman. Não, você não. Você é do coração. Acho que tá essa que vai. Viagem rápida, tá? Ó, Archimediana... Archimediana e onta. Tá, ó. Troque plumas do Vod por reputação de domóveis. Explore mercadorias Archimedianas. Tá? Ó. Aqui também tem um pouquinho de curva, tá vendo? E não é... Isso aqui não é difícil pra esses adonos, não, tá, gente? Vale a pena. Dá pra pegar 70 mil curvas. Show? Bom, aproveitando que tá aqui, ó. Deixa eu sair um pouquinho rapidinho daqui. Deixar o nosso... Nosso Crisálida. E vamos lá. Rapaz, vocês tão jogando... Vocês tão jogando um bom par de guardar frame não, hein? Eu tô com a mente aqui pensando em um monte de coisa pra fazer. Ó, seguinte. Vou mostrar pra vocês, tá? Então o que eu tô fazendo? Aqui em dúvida, certo? O que eu tô fazendo? Uma diquinha. Eu tô fazendo dúvida aqui, né? Eu tô deixando o jogo solo. Eu tô fazendo a média mais ou menos. Farmando um pouquinho rapidinho, assim, né? Fazendo uns farms e tal. Eu fico a meia horinha. E faço missãozinha, né? Então todo dia eu tô fazendo uma ou duas missõezinhas. Pra quê? Aqui, ó, gente. Depois você liberou o percurso de aço, tá? Que tem a disposição aqui, ó. Olha só as armas que estão aqui, ó. Em Carnon. Certo? Aí eu vou aproveitar também, ó. Só que o que acontece? Cada uma em Carnon dessas eu gasto 20 gastos de patos. Por isso eu tô fazendo bastante, tá? Ui, isso aqui vai ser bom, hein? Atmos. Caramba, o que temos aqui? Rapaz. Será que vai funcionar essa arminha aqui? A Mitter também é legal, mas... Rapaz, sempre eu pego uma arma melee, uma... Bom, essa aqui é uma arma secundária. Entendeu? Eu já vou escolher essa aqui também, ó. Lembrando que isso aqui, gente, tá? Escolheu. Ó, pode escolher essa aqui pra fazer. E temos interessante aqui, ó. Eu gosto dessa arma aqui, cara. Eu gosto dessa arma, hein? Deixa eu ver aí. Encaração de genes de toques duplas. Deixa eu ver o que eu faço. Tô na dúvida agora aqui. Eu vou escolher essa, porque eu já conheço. Tá? Beleza, ó. Escolhi duas armas aqui pra transformar em Carnon. Isso aqui dá um trabalho, meu amigo. Tá vendo aqui, ó. E em média... Ui, vai vir dois Rivens. Ô, legal, hein? Ui, rapaz. Vai vir mais Riven ainda. E no finalzinho eu ainda ganho 25 centímetros de aço aqui, ó. Cara, em média... Sabe quanto tempo demora isso aqui? Umas quatro horas eu demoro pra poder fazer. Tudo isso aqui demora pra caramba, porque é percurso de aço, tá? Então, falou, gente? Então, aproveita aí. Farma bastante. E aí você que libera percurso de aço, que você vai pegar as Armin Carnon. Mas eu acho... Dá pra fazer aquela que tá começando a jogar aqui? Vai dar uma boa, hein? Porque tem bastante Armin Carnon fazendo aí. Dá um trabalhinho, rapaz. Mas as Armin são fortes. Depois eu vou trazer um vídeo de cada uma delas. É que eu não completei ainda todas, tá? Acho que tem algumas novas também. Mas a gente traz aí durante o tempo aí as Armin Carnon, que tá disponível aí no circuito aí do Viri. Falou? Dá uma forte, hein? Hum... Essa aqui é uma Arminha muito boa. Pra quem tá começando a jogar. Tá, velho? Quatro. Acho que é quatro que começa a jogar isso aqui. Vamos ver. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Ah, mais uma vez. Você ficou até aqui, rapaz. Você ficou até o finalzinho do vídeo. Você merece os parabéns. Obrigado, hein, rapaz. Pela força, eu vou ficar até o finalzinho do vídeo aqui. Eu queria aproveitar também, gente. Falar aqui na Twitch. Continuam os sorteios, tá? Do Arframe. A partir das oito horas. A gente tá tendo uma live aí meio que misturada com o Arframe e com o Wayfinder, tá? Aí depois a gente vai tentar montar uns horários. Como a fila tá muito longa do Wayfinder, então eu fico jogando e esperando a fila. Falou? Mas cola aqui nossas livezinhas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui os horários da nossa live, tá? Acontece de segunda a sexta. Pensa semana aqui, tô jogando praticamente desde de manhã, tá? Segunda a sexta, das dezoito até vinte e três horas. Falou? Eu vou tentar deixar um horário só pro Arframe mais tarde. Por enquanto, como tem esse jogo novo, tá meio confuso. Mas depois a gente vai montar um horário aí. Se for das dezoito até vinte e três horas, só o Arframe. E antes disso aí a gente faz outros jogos aí. Falou? Até mais. Deixa eu estar aqui no vídeo. Valeu, tchau. Aproveita, pega a sua fuma umbra. Não te passa não, hein? Demora dois meses pra gente ir de outra nova. Aí demora, hein? Pega aí. Até mais. Tchau. Tchau.